Prática moderna e eficiente é direto da fábrica e se você precisar de manutenção pode contar com eles. Persianas Coimbra, aqui você tem verticais e horizontais. Horizontais a partir de quanto? A partir de três parcelas de 16 reais o metro quadrado colocado. Garantia? De um ano. Então é só correr e conhecer o showroom aqui no Ipiranga na rua Tabor 593, loja com estacionamento. Telefone aqui, Gabriela. 272-2000. Persianas Coimbra. Vem.